...e deputado federal, por mais de mandato, deputado Alberto Fraga. Obrigado, presidente. Presidente, é inacreditável o que eu vou falar aqui na tribuna. Diante de uma crise dessa, onde se mata mais de um policial por dia, pasmem vossas excelências, deputado Edmilson Rodrigues, um senador da República apresenta um projeto no Senado para desarmar a Polícia Militar. Não estou brincando, não, é verdade. Um senador do PSB de Sergipe está lá na CCJ do Senado, um projeto para desarmar as polícias militares. Quer dizer, vai ser a guerra do estilingue contra o fuzil AR-15. Eu não sei o que é que o senador tem na cabeça em apresentar uma proposta ridícula como essa. Então, merece todo o nosso desprezo. Que constitucionais da casa e na voz do Brasil.